A luz, canção do sol, é abafada no acaso Esfaz-se a proporção que canta, agoniza Embora a lua coite E em surdina recite o orbe estelar O caso é que o sol, ao morrer, deixa apenas A brisa, a sombra, a treva, a noite A canção é uma luz que sobrevive ao poeta Raio, distinto sol, lume, distinta flama Fica nos corações Ao apagar-se o foco, outra existência inseta Pois o poeta, ao morrer, deixa o vento Da flama, canções, canções, canções Da flama, canções, 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 canções Da flama, canções, canções, canções